Pra Trabalhar Pra Trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar Ele bem sorridente ao primeiro a chegar Esse mala sem alça só pensa em moleza Vou lidar com que o gelatino é chinês O pau do rei morro pra ele sentar Rapaz bem nutrido, vendendo salgão de cor É inimigo maior do batente Trabalhando no banco, não fez trinta dias Foi mandado embora pois quis ser gerente No inverno ele alega que tem alergia Primavera, outono ele sente pavor Passa o verão inteiro curtindo uma praia E diz que desmaia se fizer calor, sete um Pra Trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar Mas pra almoçar Ele bem sorridente ao primeiro a chegar Assim não dá Esse mala sem alça só pensa em moleza Vou lidar com que o gelatino é chinês O pau do rei morro pra ele sentar Adoro uma canja com filha sem osso Na macabronada, queijo, pabezão Costela de porco, bife é bina mesmo Babéres com molho, mas de camarão Vinho importado, riscos vocês Um chopp gelado e licor francês Leve adeus e ao mundo é um vagabundo O pita de lorde, mentido a burguês, sete um Pra Trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar Mas pra almoçar Ele bem sorridente ao primeiro a chegar Assim não dá Esse mala sem alça só pensa em moleza Vou lidar com que o gelatino é chinês O pau do rei morro pra ele sentar Rapaz vem no triso, vem dentro de saúde Porém inimigo maior do batente Trabalhou no banco, não fez trinta dias Foi mandado embora por chiquista exerente No inverno ele alega que tem alergia Primavera, outono ele sente favor Passa o verão inteiro curtindo uma praia E diz que desmaia se fizer calor, sete um Pra Trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar Mas pra almoçar Ele bem sorridente ao primeiro a chegar Assim não dá Esse mala sem alça só pensa em moleza Vou lidar com que o gelatino é chinês O pau do rei morro pra ele sentar Pra Trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar se alguém acordar Mas pra almoçar Ele bem sorridente ao primeiro a chegar Vagabundo Assim não dá Esse mala sem alça só pensa em moleza Vou lidar com que o gelatino é chinês O pau do rei morro pra ele sentar Pra Trabalhar O pau do rei morro pra ele sentar O pau do rei morro pra ele sentar